Brau vai estar lá a maioria dos dias, ele não vai estar todos os dias, vamos lá, vamos por partes. O serviço, o camarote abre de sexta, funciona de sexta a terça, as portas a gente pretende abrir às três horas da tarde, entre três e quatro da tarde, isso a gente vai definir, comunicar devidamente. E é um camarote que termina meia noite, ele é um camarote institucional, é apenas para convidados e vendas corporativas, o que significa vendas corporativas, são empresas que entram com cotas e que tem uma quantidade X de acessos para os seus diretores, para os seus funcionários, etc, etc, não tem venda que a gente chama de venda de varejo, não tem a venda tiqueteira, etc, não tem. É um camarote que a gente tem uma expectativa de algo em torno no rotativo de 800 pessoas, dia, tem uma capacidade para 800 pessoas ao mesmo momento, só que o carnaval é extenso, a gente está falando de oito horas mais ou menos de funcionamento e a gente sabe que tem uma rotatividade em função também das atrações, etc. Lá dentro é uma imersão na carreira de Carlinhos, então a gente tem lá da Pracatum, passando pelo Alfagama Batizado, passando pelo Vai Quem Vem, passando pela Timbalada, passando por... Eu não vou falar que todos os projetos, porque são muitos projetos que esse jovem senhor, ele tem, mas tem e já realizou também ao longo da vida dele. Mas a gente vai ter lá uma imersão, na verdade, na cultura baiana, em boa parte da cultura baiana. Música Música